Fala galera, beleza? Eu sou o Alê, seja bem-vindo a mais um vídeo de 7DS e no vídeo de hoje meus manos, bora pra mais um vale a pena ou não sumonar, dessa vez com o nosso garoto Percival, beleza? Então a gente vai analisar os personagens da Hit e no fim vou dar minha humilde opinião pra você se vale a pena ou não gastar seus diamantes aqui nesse banner. Vamos lá, começando aqui que esse aqui não é um banner qualquer, é um banner especial, porque Alê, o que tem de diferente de um outro banner? Quando você clica aqui em 600, basicamente você tem um banner inteiro pra você escolher o personagem garantido. Como assim? Então no 600 você não vai pegar só o Percival ou então o personagem principal, né? Caso normalmente é? Não. Você vai poder escolher, por exemplo, a Elisa LR, que eu vejo muita gente nos comentários falando que não tem ela, que não consegue pegar ela de jeito nenhum. Nesse banner você vai conseguir garantir, ter certeza que você vai pegar ela se você gastar 600 diamantes. Como o King Verde ou então a Diane Verde, enfim, o personagem que você quiser dessa porra. Muito interessante mesmo, galera. Eu curtiria essa mudança, espero que role mais banners dessa forma, tá bom? 300 diamantes, meu mano, Alê. Você pode pegar um SSR aleatório padrão. A hate, a chance de brilhar e vir um SSR nesse banner é de 3%, que é a pior hate que nós temos, né? E 0.5% é a hate do nosso groto Percival, o resto dá por 0.25. Beleza? Eu já falei pra vocês, dei minha opinião. Esse banner eu considero um banner interessante. Como assim, Alê? Em resumo, temos aqui o Percival de personagem legal. Ok, já vou falar da minha opinião sobre o Percival em si, se vale a pena pôr ele só, tá? Relaxa. Tem um Percival, que é um novo personagem, uma classe de combate pra box, independente de qualquer coisa. Temos a Elise LR. Como eu falei pra vocês, num garantido caso vocês não peguem ela até os 600. Também temos aqui o King Verde, que eu considero um personagem bem interessante. E a Diane Verde. Cara, ela é muito maneira e boa. Muito boa essa Diane aqui. Em resumo, de personagem que eu acho bom pra caramba, são esses. O personagem que é legal a gente falar um pouco é o Tarmiel, que é a melhor sucessão do jogo. Mas ele é bem antigo. Pra você que é mais mediano, se pode, deve ter ele 6,6. Então, né? Não agrega tanto valor assim no banner pra você. E galera, em resumo, cara. Esses são os personagens mais interessantes. Outra coisa que é legal dessa pool é que tem 11 personagens apenas. Então a chance de você acabar pegando um personagem que você não tem, caso esteja na pool aqui, é bem grande. Comparado com o banner de festival, por exemplo, que vem 26 personagens. Sabe? É interessante. Acredito que o período não é tão bom. Afinal, estamos com um ótimo banner de festival aí, que é o banner do Scanor. Tem vários personagens interessantes. O próprio Scanor, o melhor das UR, que é incrível também. Então, assim, é meio complicado você abrir mão de meter mais alguns diamantes num banner muito bom. Pra poder sumar aqui, né? Mas enfim, vamos lá ler. Por partes. E pelo Percival, vale a pena? Bora lá. Em relação ao Perci, ele é basicamente um nanache dos humanos. Em resumo, tá? Ele deixa os humanos ali mais tanque no geral. É isso que ele faz. Eu já fiz até o vídeo de como equipar, vai estar aqui no card pra vocês, tá? Então, em resumo, é isso que ele faz. Ele deixa a comp mais porradeira. Aguenta mais porrada ali. É interessante, é um bom personagem. Ele não é um personagem sazonal. Então, acredito que ele vai vir mais em banners recorrentes, assim. Não precisa estar no desespero pra pegar ele, tá ligado? Dá pra esquipar, na minha opinião. Principalmente, bora ver o que vai vir aí no futuro, né? Tenho certeza se vai vir algum personagem muito boladão. Mas dá pra gente fazer aquela tática padrão. Esperar até o último dia de banner. Acompanhar e ver qual vai ser o próximo banner que... Pra quem não tá ligado, pra quem joga no global, você consegue ver, por exemplo, o banner que vai chegar no JP antes do banner do Percival sair, por exemplo. Então, você consegue analisar e medir na balança. Pô, é melhor sumular no Percival ou no outro personagem que vim. Você tem esse tempo tranquilo no global, galera. Isso é muito, muito bom, tá? Então, em resumo, ele é um bom personagem. Mas, cara, eu, Ale, se não for o seu caso, por exemplo, você acha que nesse período você consegue pegar o 600 diamante pra garantir um outro personagem que você não tem? Como eu falei pra vocês, é um banner especial, tá? Você consegue escolher qualquer personagem do banner aqui no 600 diamante. Então, caso você queira a Elisa, é uma ótima oportunidade pra garantir ela. Você não vai depender da sorte, tá? Tá no garantido, mano. É só chegar até 600 que você garante a sua, entende? Então, se não for por esses motivos, tipo, da Elisabeth, eu skiparia. Eu skiparia, na moral. Continuaria sumulando no banner do Scano. Eu acho que é mais interessante. Ou até mesmo, né? Ficaria acumulando... Como eu falei pra vocês, a tática de acumular até o último dia do banner é sensacional. Porque aí você consegue analisar. Pô, vou no Percival, vou no banner do Scano. Também vai terminar no mesmo dia, que é 27 do 6, tá? Então, dá pra gente analisar tranquilamente. Antes de tomar a nossa decisão. Então, assim... No geral, dá pra escapar tranquilamente o nosso garoto Percival. Não é um personagem absurdo. Logicamente, esse aqui é o primeiro. Vai ter outras versões desse cara mais interessantes ainda. Tá no futuro aí. Com certeza. Então, em resumão, meus manos, é isso, tá? Não tem muito o que falar. Outra dica básica e bem simples. Pô, Ale, eu tô com zero diamantes, cara. Zerado. Não dá pra mim pegar 600 diamantes. Eu não tenho certeza que eu vou pegar 600 diamantes até o fim do banner do Percival. Vale a pena sumonar, Ale? Não. Ponto. Ponto. É isso, galera. Não vale a pena você tentar a sorte pra... Tá ligado? Não vale a pena. O Grand Crosse é um jogo que você nunca tem que depender da sorte, meu joão. Nunca. E você vai se frustrar. Tô te falando. Acredite, já aconteceu comigo. Então, assim. Só vai num banner se você tem certeza que você vai conseguir chegar até o garantido e garantir o personagem novo, beleza? Não comete o erro de depender da sorte. É básico isso aí. Muita gente comete esse tipo de erro. Já vi inúmeros players parando de jogar porque se frustrou, porque não conseguiu pegar o personagem. Sei lá. Seguiu em 500, não conseguiu pegar o resto, os 100 que faltavam pra pegar ele no garantido, se frustrou e parou. Quantos e quantos eu já ouvi histórias assim. Então, não comete esse erro. Vá com o pé no chão. Que é a melhor coisa que você pode fazer. Tá bom? A tática e estratégia mais inteligente que eu consigo passar pra vocês é esperar até o último dia. pra gente ver o próximo banner antes de sumonar loucamente nesse aqui. É um banner, na minha humilde opinião, bem esquipável. Tirando o lance do caso do personagem que você queira muito, que você pode pegar aqui no garantido. Tá bom? E é isso, meus manos. Essa é a minha opinião. Deixa aí nos comentários o que você vai fazer. Você vai sumonar. Você vai esquipar o garoto Percival. Deixa aí. Eu vou sumonar, né? Porque eu sou criador de conteúdo. Então, eu também prometi pra mim mesmo que eu nunca mais vou esquipar nenhum banner nesse jogo. Então, vou meter o louco. Possivelmente, se eu pegar, eu vou parar. Eu vou fazer uma estratégia assim. Pegou, peguei, parei. Pronto, só felicidade. E é isso, tá? Um abraço. Não esquece, deixa aí no comentário se você vai sumonar, se você curtiu ele. Eu achei ele um personagem ok. Nada de esplêndido, não. Abraço e até o próximo vídeo. Fui!